O método que usei na construção desta turbina foi idêntico ao de outras turbinas que já fiz e que estão bem documentadas no canal. No entanto, esta turbina, como é maior, também foi mais reforçada. Do cubo central saem 18 tubos de cobre e atenção que são de cobre apenas porque os aproveitei de sucatas. Esses tubos, que ficaram cravados em cimento, atravessam dois áreas de alumínio das rodas de bicicleta que foram ligadas um ao outro. Depois os tubos irão ser acrescentados com tubos de outro material, como terão a oportunidade de ver mais adiante. Para fazer as pás para esta turbina, comprei uma chapa galvanizada de 2 metros por 1 metro. Depois, utilizando uma tesoura para metal, cortei a chapa e fiz 9 pás que ficaram com 1 metro de comprimento, 20 centímetros numa ponta e 15 centímetros na outra. Depois, fiz o arredondamento das arestas das pás. Estas pás, ao contrário de outras, não fiz a sua pás. Estou com cavidade em concha, tendo optado por fazer uma dobra vincada ao centro. Acrescentei os tubos de cobre com pedaços de tubos de PVC de 20 milímetros. Estes tubos foram colados interiormente aos tubos de cobre e, na parte do fundo, os furos para colocar os parafusos para segurar as pás, atravessaram os tubos de cobre e os tubos de PVC, ficando esta improvisação bastante segura. Coloquei as pás na turbina, seguras com 4 parafusos de 4 milímetros. Depois de ter marcado os furos que devia fazer nas pás, optei por fazer estes furos com um prego, tendo a seguir apenas feito o acerto dos buracos com uma broca. É newer. O que é isso aí? Vamos lá. Esta turbina ficou com 2 metros e 60 centímetros de diâmetro, sendo um tamanho bastante apreciável, pelo que coloquei a ligar as pás entre si varões de ferro roscado de 4 milímetros que ficaram a ligar as pontas das pás apertadas com porcas. Vamos lá. Vamos lá. Repeti esse procedimento ao meio das pás, ficando desse modo a turbina muito segura e apta a aguentar com ventos fortes. As pás, apesar de serem feitas de chapa fina, graças a esta interligação dupla, ficaram aptas a suportar a força do vento. A turbina parece estar pronta e poderia perfeitamente ficar assim, mas o meu espírito de inovar e fazer coisas diferentes, levaram-me a fazer algo mais. Esse algo mais foi colocar tubos de PVC, daqueles tubos usados para fios elétricos, nas arestas das pás. Pintei esses tubos de vermelho e acho que eles irão fazer com que o vento faça mais força nas pás, especialmente na parte de trás das pás, pois esta turbina tem a finalidade de rodar tão bem quando o vento bate nas suas costas, fazendo com que a bomba possa funcionar tão bem com esses ventos contrários. Seja! 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 Amém. 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 A turbina já está a funcionar e está agora a receber o vento de frente, portanto a rodar para a direita. A turbina está a rodar lentamente e vejamos o que acontece quando a rotação é pouca. A água está a subir para o vaso, mas reparem que quando a corda diminui a velocidade, a água que está no tubo começa a descer. Isso acontece porque as borrachas têm que ter uma pequena folga, logo é necessária uma certa velocidade do vento para que a bomba seja efetiva no seu trabalho. Agora, a turbina está a rodar ao contrário e o vento parece que está a ficar mais forte. Com o vento por volta dos 10 km hora, a bomba já eleva uma boa quantidade de água. Se ficarem até o fim do vídeo, poderão observar a água que a bomba está a puxar. Música 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 Black is the color Black is the color Black is the color Of my true Love's hair Black is the color 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 Black is the color